Foi identificado nesta segunda-feira o corpo de uma mulher que havia sido resgatada nas águas do rio Manhoaçu. O corpo foi levado para o IML, que é o Instituto Médico Legal e reconhecido por familiares, né? É, após irem lá no local, né? A mulher foi identificada como Maria de Lourdes Damasceno, de 41 anos. A família de Santa Margarida e Maria de Lourdes transitavam entre as duas cidades, né? Tendo uma irmã moradora de Manhoaçu. Então, de acordo com informações, a mulher é moradora em situação de rua, né? O afogamento de Maria de Lourdes Damasceno foi registrado no início da manhã da sexta-feira, né? Na rua Joaquim Gonçalves Dutra, a rua da antiga Ponte Estreita, né? Que liga Antônio Ellerson, no bairro de Santo Antônio, e a Júlio Buena Manhoaçu. A gente falou muito disso aqui, né? É, e sempre que tem essas questões de afogamento, que a pessoa desaparece, A gente até fica torcendo, né? Pra que seja encontrado com vida, mas é complicado, né? Caio na água aí, mano, é difícil. Mas a pessoa bate a cabeça, né? Cai desacordado, né? Nossa, sentimentos aos familiares aí, né? Triste, triste.